pessoal eu vou passar nessa bancada de rosa do deserto aqui vou mostrar para o fato um fato para vocês muito interessante pelo menos eu acho interessante quem gosta de planta gosta de natureza vai achar interessante vocês estão vendo essa base de rosa do deserto aqui gente eu cheguei aqui agora nas minhas plantas e assim essa planta ela tá é uma planta bem grande como vocês podem ver e ela tinha tem vagens aqui e tinha essas duas vagens aqui esses dias tem chovido muito e aí eu passei por despercebido eu sei quase todos os dias eu venho aqui duas três vezes ao dia mas não percebi olha aqui para fazer que interessante gente quando eu fui assim gente essa barra do lado de lá deve ter madurado já ela madurou abriu e as sementinhas germinaram todas gente isso é incrível incrível olha para vocês ver tadinha eu vou tentar pegar elas aqui depois e vou colocar no substrato ali para ver se aqui ó arrancou se elas ainda conseguem eu consigo sobre é salvar elas que ela tem uma planta roxa muito bonita é essa aqui é um enxerto na verdade rosa mas o lado enxertado mas esse aqui lado que deu a essa essa bargenzinha aqui é uma planta roxa muito bonita diferente olha para você que milagre que coisa mais importante gente é incrível isso né natureza como tem aquela lãzinha dentro aí elas entendeu que era um substrato e veio a chuva foi mamão com açúcar brotaram todas comenta aí se vocês acharam interessante esse fato e aí eu